Oi meus amores, no vídeo de hoje eu trago um comparativo entre o Galaxy A55 5G e o Redmi Note 13 Pro 5G. Qual dos dois será que é a melhor opção para você? É isso que vamos descobrir agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Primeiramente vamos começar aqui mostrando o design deles, a traseira deles, né? Os dois tem a traseira feita em vidro, tá? E o Redmi Note 13 tem a traseira mais fosca e o Galaxy A55 5G tem a traseira mais brilhante, tá? Então ele consequentemente vai ficar com mais marcas de dedos do que o Note 13 Pro 5G. Mas como eu estou aqui com a versão branca, não fica tanto assim, mas se você pegar a versão preta vai ficar com mais marcas de dedos, tá? Mas coloca aí nos comentários qual dos dois você acha mais bonito, qual design você gostou mais. Aqui a lateral do Galaxy A55 tem metal, tá? Então ela é feita em metal as laterais aqui do Galaxy A55 5G. Enquanto o Redmi Note 13 Pro 5G, as laterais aqui são feitas de plástico, tá? Não é metal. Então a construção aqui do Galaxy A55 vai ser melhor aí por ser vidro e metal. Agora aqui em cima no Redmi Note 13 Pro 5G, temos a entrada para fone de ouvido, tem também aqui saída de som, microfone e sensor infravermelho. E aqui o Galaxy A55 vai ter a gaveta de chip e um microfone, tá? Então o Redmi Note 13 Pro tem esse sensor infravermelho para você controlar TV, ar-condicionado, etc. É uma opção muito boa porque você não precisa do controle da TV para controlar ela, é só você pegar o smartphone e o Galaxy A55 não vai ter esse sensor infravermelho. Agora aqui na lateral deles não tem nada e na outra lateral vamos ter botão power e botão de volume mais e menos nos dois smartphones, tá? E aqui embaixo agora neles vamos ter a saída de som, a entrada para carregamento USB-C e temos aqui no Redmi Note 13 Pro a gaveta de chip, tá? E dá para ver aqui que o Galaxy A55 tem esse design diferente aqui na saída de som, não é somente um risco, né? Não é essas bolinhas aqui, então é diferente. E vamos falar aí sobre a gavetinha de chip aí dos dois smartphones, tá? O Galaxy A55 5G tem a gaveta híbrida, tá? Isso significa que você consegue utilizar dois chips sem cartão de memória ou um chip e um cartão de memória, tá? E ele é compatível com o E5, você consegue utilizar um chip virtual nele. E o Redmi Note 13 Pro tem a entrada para dois chips sem cartão de memória, tá? Então nele você não consegue colocar cartão de memória e no Galaxy A55 você consegue utilizar cartão de memória sim. Mas na versão mais básica aí do Redmi Note 13 Pro 5G vamos ter aí 256GB de armazenamento, enquanto o Galaxy A55, a versão mais básica nele é 128GB de armazenamento, tá? Então no Redmi Note 13 Pro você não vai sentir falta aí do cartão de memória porque vai ter bastante armazenamento para você. Agora vamos ver aqui a tela deles, vou entrar aqui nas configurações dos dois para mostrar melhor para vocês, tá? Deixa eu entrar aqui e já dá para ver aqui que o Redmi Note 13 Pro tem pouquíssimas bordas, bordas bem fininhas, enquanto o Galaxy A55 5G tem bordas mais grossas, tá? Então nessa questão aí de bordas eu achei o Redmi Note 13 Pro mais bonito porque é bem mais bonito bordas mais finas aí no smartphone, né? E o Galaxy A55 5G vai ter uma tela de 6.6 polegadas com a tecnologia Super AMOLED, tá? E também tem a taxa de atualização de 120 Hz, enquanto o Redmi Note 13 Pro tem aí uma tela de 6.67 polegadas, tecnologia AMOLED e tem a taxa de atualização também de 120 Hz, tá? Então deixa eu entrar aqui nos dois smartphones aqui na taxa de atualização para mostrar para vocês, tá? Então temos aqui 120 Hz nos dois smartphones e os dois tem essa taxa de atualização adaptável, taxa de atualização dinâmica que vai mudando para você de acordo com o que você está utilizando e isso economiza bateria. Então vai ter essa taxa de atualização dinâmica nos dois smartphones e isso é muito bom. E já deu para ver aí que a qualidade da tela dos dois smartphones vão ser muito boas, com cores bem vivas, contraste super forte, tá? Mas o brilho de um vai ser melhor que o brilho de outro. Aqui o Note 13 Pro tem aí um brilho de 1800 nits, enquanto o Galaxy A55 5G tem um brilho de até 1000 nits, tá? Então o Redmi Note 13 Pro vai ter um brilho melhor aí para você utilizar fora de casa, no sol, etc. E agora vamos falar sobre a proteção que eles têm. O Galaxy A55 5G vai ter aí uma proteção IP67, então você consegue mergulhar ele até 1 metro por 30 minutos. Enquanto o Redmi Note 13 Pro tem a proteção IP64, tá? Deixa eu ver... IP54, que é contra respingos, tá? Então ele não tem essa proteção que você consegue mergulhar ele, tá? Enquanto o Galaxy A55 tem sim essa proteção. Então nessa questão aí o Galaxy A55 vai ser melhor. E eu esqueci de falar, como vocês puderam ver, o Galaxy A55 5G não vai ter a entrada para fone de ouvido que o Redmi Note 13 Pro tem, tá? Então não tem aqui em cima e não vai ter também aqui embaixo. E agora na questão de bateria deles, o Redmi Note 13 Pro 5G vai ter uma bateria de 5100 mAh, enquanto o Galaxy A55 5G vai ter uma bateria de 5.000 mAh. Então é uma questão aí de 100 mAh e de diferença nos dois smartphones. Mas tem a questão do carregador deles, tá? Na caixinha do Galaxy A55 5G vem um carregador de 15 watts somente. Ele suporta 25 watts, então se você quiser comprar um carregador de 25 watts para carregar ele, você vai conseguir carregar. Mas o Redmi Note 13 Pro 5G vai ter o carregador na sua caixinha de 67 watts, tá? Então é um carregador bem mais grande, um carregador bem mais rápido para carregar a bateria dele. Então vai carregar em torno de 40 minutos por aí essa bateria dele, tá? E também tem uma outra diferença na caixinha deles, é que o Redmi Note 13 Pro 5G vem com uma capinha. Então vem com essa capinha aqui escura, tá? Não é aquela capinha transparente para proteger aí contra riscos, etc. Enquanto o Galaxy A55 5G não vai vir com capinha, tá? Então não vem com capinha e também não vem com película. E o Redmi Note 13 Pro 5G vai vir sim com película já aplicada na tela. Agora eu entrei aqui em conexão nos dois smartphones para mostrar que os dois vão ter aqui a tecnologia NFC para você fazer pagamento de conta só encostando na maquininha. Então se você quer ter a tecnologia NFC no seu smartphone, os dois smartphones aqui vão ter essa tecnologia. Isso é um ponto bem positivo. E agora vamos falar aqui sobre o processador deles, sobre o desempenho deles, tá? O Redmi Note 13 Pro 5G vai ter aí o processador Snapdragon 7S Gen 2. Enquanto o Galaxy A55 5G vai ter aí o Exynos 1480, tá? E tem diferença, claro, no processador deles, na pontuação do AnTuTu deles. Aqui, por exemplo, no AnTuTu, o Redmi Note 13 Pro vai fazer 588 mil pontos por aí e o Galaxy A55 5G vai ter 725 mil pontos por aí. Então já dá para ver que o desempenho aí do Galaxy A55 5G vai ser melhor que o desempenho do Redmi Note 13 Pro 5G, tá? Mas não estou falando que o Redmi Note 13 Pro 5G tem um desempenho ruim, porque não tem não. Os dois smartphones vão conseguir rodar qualquer jogo que você quiser rodar aí, mas o Galaxy A55 5G vai se sair melhor aí no desempenho desses jogos, tá? Então tem essa diferença aí no desempenho e no processador deles. E é claro que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo para você comparar os valores deles e para você decidir aí qual dos dois você quer comprar. Então corre na descrição do vídeo para você conferir esses valores. E agora vamos falar sobre as câmeras deles, tá? Vou começar primeiro aqui pelas câmeras do Redmi Note 13 Pro 5G. Ele vai ter aí uma câmera principal traseira de 200 megapixels, tem também câmera ultrawide de 8 megapixels, câmera retrato para dar desfoque no fundo de 2 megapixels e tem aí a sua câmera frontal de 16 megapixels. Enquanto o Galaxy A55 5G vai ter uma câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera ultrawide de 12 megapixels, câmera macro de 5 megapixels e tem a sua câmera frontal de 32 megapixels. E é claro que eu tirei fotos aí com essas câmeras para mostrar o comparativo delas, tá? E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual dos dois você achou melhor nas suas câmeras. Você achou melhor o Redmi Note 13 Pro 5G ou o Galaxy A55 5G? Qual dos dois aí você acha melhor aí para você comprar? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, esse foi o comparativo entre o Redmi Note 13 Pro 5G e o Galaxy A55 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!